Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo, olha só, eu tô apertando aqui ó, e tá piscando igual louco a lâmpada, vocês estão vendo? Vou colocar aqui no outro, tá lento, ou seja, esse lado da bobina aqui tá estranho, vamos medir mais um cabo de vela dessa bobina, tá normal, vamos medir esses caras aqui, eu não tô medindo nada, só tô vendo se tá chegando um país, ó, e esse cara é lá de cima, para de mexer, não é soltar, é parar de mexer meu amor, segura aqui, o cabo, segura, isso, não pode puxar ele pra cima, tá bom? Tá, vou ficar parada aqui, duas bobinas estão fazendo coisa que eu nunca vim na vida galera, piscando rápido, e esse cabo é do lado de cá ó, ou seja, as duas bobinas estão estranhas, esse tá normal, coisa de louco hein, vou gravar um vídeo aqui pra mandar pro amigo meu eletricista, ver se ele dá uma solução, pô amanhã a gente volta aqui e dá continuidade nesse vídeo, tá bom pessoal? Então boa noite e a hora que mudar de take, já é de dia. Bom, como eu disse, é de dia, já é um outro dia, né Gabi? Sim. Já todo mundo já trocou de roupa. É, já de banho tomado, limpo, cheiroso. Pessoal, troquei a bobina do Doge e sabe o que é que mudou na lâmpada e ponto? Nada. Nada, não mudou nada na bobina. É, bom, a gente resolveu tirar os bicos pra verificar como eles estavam. A gente vai pôr na máquina aqui pra bater, vou mostrar pra vocês como é que é o processo aqui de bater os bicos na máquina de limpeza de bicos. Outra coisa que eu percebi, todas essas conexões aqui, ó, elas são de ferro e em contato com o álcool, olha o que acontece. Os bicos estavam muito sujos, já fiz uma pré-limpeza neles, mas ó, dá pra ver que tem sujeira aqui, muita sujeira, coisa que vem na linha de combustível. Então o que a gente vai fazer? Essas flautas aqui, o rapaz que fez elas não anodizou, então eu vou levar, a gente vai deixar agora na Fôlego Turbos, vamos de moto lá, né Gabi? Sim. Pra levar pra anodizar. Todas essas conexões de ferros aqui, já comprei quase tudo da Metal Horse, ainda vou comprar mais algumas coisas. Isso aqui faz parte da pressurização do Doge, na época eu tinha feito tudo de ferro, tudo oxidando por dentro, então, maior parte da sujeira que tava nos bicos e que fazia o Doge falhar, é por conta da linha de combustível feita com o material errado. Então agora eu tô modificando tudo isso, por exemplo, essa conexão aqui, ó, de 45 graus, comprei da Metal Horse, e aí eu que vou fazendo toda a montagem com essas peças. Essas conexões são de alumínio, elas são mais leves, elas são anodizadas, e essa anodização, ela evita, né, isso impede de ter a oxidação e soltar essa sujeira, essa fuligem que entope todos os bicos injetores. Os biquinhos, eles têm uns furinhos muito pequenos, daqui a pouco eu vou tirar umas fotos e vou mostrar pra vocês em foto que é melhor, porque essa câmera não dá pra dar zoom. Bom, de cara agora a gente vai pegar a motinho, vamos lá na fôlego turbo e vamos levar isso aqui pra anodizar. Provavelmente eu vou comprar mais algumas conexões lá e vamos torcer pra isso não ser muito caro e não demora muito. Eu acho que uns 10 dias fica pronto. Bom, bora colar aqui na fôlego turbo? Aí galera, já deixei as flautas aqui, ó, estamos na fôlego turbo, também já vim aproveitar, comprar mais conexões aqui, ó, pra deixar o Dodge em ordem e não precisar mais limpar bico com tanta frequência. Olha só como é que é uma peça anodizada, ó, de preto. E aí? Daniel, uns 10 dias? Não, um pouquinho mais. Mais? Um pouquinho mais. Não vai ficar brilhante, vai ficar fosca, né? Fosco. Quer mostrar aquela outra lá, fosca, que você mostrou pra mim? Olha só que legal, pessoal. Eles fabricam flautas aqui, ó, e qualidade aqui é nota 10. A fosca vai ficar assim. Ó, essas flautas minhas aqui vão ficar com esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Vai ficar bem legal. Precisando aí de peças pra carro turbo e tudo mais. Confecção de peças. Tem Instagram? Fôlego turbo. Fôlego turbo tá em todas as redes sociais. Difícil de achar, hein? É só procurar aí, ó, arroba fôlego turbo e dá uma olhada aí em tudo que o pessoal aí tem disponível, tá bom? É isso. Bora voltar pra oficina. Bom, pessoal, a gente já voltou da fôlego turbo, a gente deixou as flautas pra anodizarem lá. Isso, comprou conexão, né? Isso daqui? Isso, compramos umas conexões aí de alumínio já anodizada pra evitar o problema de sujar os bicos. Os bicos aqui eu já pus pra bater, já parte pior assim, eu já fiz, que é a limpeza, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro a gente vai fazer um teste de estanquedade. A gente põe pressão, usa querosene, seis quilos de pressão, tá vendo? E nenhum deles goteja. Tava acontecendo de ter bico travando, aberto, e gotejava. E tinha bico que nem abria, tava travado. Esse é um dos testes que eu fiz. Aí tem um outro aqui que eu ponho eles pra pulsar e pra ver o leque deles, né? Dá pra ver eles pulsando aqui. Será que dá pra ver cada? Dá. Tá fazendo um teste com quatro quilos. A gente usa três no carro, né? Então, deixa eu abaixar aqui. Não, é pior. Deixa sem ela no quadrado. E aí ele vai pulsando, tá vendo, galera? Tocando da polioliana. A polioliana é o melhor, né? Ó. Através desses LEDs aqui, ele mostra quais bicos estão pulsando. Então, ele vai só assim, ó. Isso aqui é querosene. Aqui é um sabão com água, um sabão próprio pra fazer a limpeza dos bicos com ultrassom. Então, essa caixinha aqui, ele tem um ultrassom. Eu pego os bicos com o chicotinho espetado, mergulho eles aqui. E ele, além de ficar no ultrassom, ele ainda fica pulsando os bicos, fazendo os bicos trabalharem. Ó, aqui deu pra ver que eles estavam todos pulsando a mesma quantidade de combustível. Eu vou pôr de um jeito aqui. Tem uma posição que você põe, que ele para e dá pra você olhar pra ver a vazão de cada um. Quer ver? Acho que é essa aqui. Como eu mexo muito pouco com isso, toda vez que eu vou mexer, eu tenho que ficar procurando qual que eu mexo. Ó, aqui dá pra ver o desenho do leque, tá vendo? Deixa eu tentar iluminar aqui. Aqui, ó. Ó, o da esquerda agora, amor. Agora deu pra ver melhor. Isso aí foi com o bico aberto, sem pulsar, né? Deixa eu fazer um esquema aqui do automático, peraí. Vem ver. Vê se dá pra enxergar assim. Os bicos injetores, eles têm quatro furinhos, pessoal. E quando abre, ele injeta pelos quatro furos. Esses bicos, eles são de 42 libras, eles são da marca Bosch. É usado originalmente naqueles Volvo 2.5 Turbo, sabe? A pressão pra baixo é a polinha. Não ia sair combustível nunca, né? Deixa de longe um pouquinho, só pra mostrar aqui o fundo, ó. Não, não. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Pra esses bicos estarem assim, pessoal, foi um processo de limpeza enorme neles. Inclusive, eu pus pra pulsar os bicos no sentido oposto, pra empurrar a sujeira de volta. Se eu não me engano, essa opção que eu escolhi, ele vai aumentar a velocidade da pulsação dos bicos. Se tiver algum bico entupido, eu percebo que ele vai encher o copinho aqui um pouco menos. Ou se tiver algum bico travando aberto, ele vai encher mais do que os outros. Os fabricantes falam em até 10% de diferença de um pro outro, que é normal. E eu acho que é muito. Eu acho que até uns 5% é até aceitável. De diferença de um bico pro outro. O que que implica se tiver um bico injetando menos combustível? A injeção eletrônica, dependendo do modelo que você usa. Por exemplo, o meu Dodge tem duas sondas lâminas. Uma pro lado esquerdo e uma pro lado direito do motor. A correção da FuelTech, ela faz geral. Se ela aumenta o tempo de injeção de um bico, ela aumenta igual pra todos. Existem modelos de configuração que ela vai fazer ajuste individual. Pra isso, vai precisar de uma sonda lambda individual por escapamento, por cilindro. Não é o meu caso. Então, se eu tiver um bico com menos, vai dar falta nesse cilindro. Se tiver um bico com mais, vai dar excesso. Eu vou parar aqui, porque ele vai transbordar. Exatamente esse mesmo teste, feito com os bicos pretos. Esses bicos aqui são os Deca 80, da Simons. Eles têm 80 libras-hora. Esses aqui têm 42. Então, se eu coloco aqui, esse negócio enche rapidinho. Vê o negócio? Eu quero que ele enche e ele para, pra vocês verem onde ele para. Isso aqui é em alta rotação. Olha como os bicos pulsam bem rápido. Não fica tec, 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 tec. Isso aqui é um carro acelerando. Se pegar pra ler o manualzinho, dá pra saber qual rotação que ele está simulando. De cabeça agora eu não lembro. Esses bicos da Bosch são muito bons. O problema é que eles têm um furinho tão pequenininho que qualquer coisa entope. Então, tem que ter um cuidado na linha de combustível enorme. Se não tiver tanto cuidado, por exemplo, com essas peças de ferro, isso aqui não tem problema não ser de alumínio. Se fosse de aço inox, aço inox não cria esse gel, não oxida. E o alumínio e o ferro normal oxidam. Pra evitar que dê esse problema no alumínio, tem que usar, tem que ser anodizado, né? Esse da Bosch que tem os quatro furinhos, né? Isso. Esse aqui tem um tipo de uma agulha. Esse bico aqui é bem difícil de entubir, de travar. O da Sims. O da Sims. Ele é tipo um tanque de guerra. Você passa com o carro em cima e ele continua funcionando. Vamos testar? Tô fora. Tô tentando achar um negócio aqui pra mostrar, mas eu não lembro onde tá. Esse meu equipamento aqui, ele faz até teste em corpo de borboleta. Pra saber se tá acelerando ou não. E ele faz limpeza e pulsos de bico. Cadê? Aqueles bicos, acho que é GDI. Igual do Jetta. Uns bicos pra... De motor moderno aí. Essa maquinha, ela é bem legal. E acho que o quê? Uns... Três, uns quatro anos que eu tenho ela, né? Por aí. Usa pouco. Só uso no meu Dodge. Não aparece os carros com injeção eletrônica aqui pra fazer isso. Mas se aparecer, eu faço o serviço. Você vê que ela tá aumentando... A... A frustração? É. Ela não tá enchendo, né? Esse tubo. Eu acho que tá enchendo. Tá? Eu acho que tá. É que esses bicos são pequenos. Se colocasse o outro, já ia tá o dobro. Tá vendo que ele vai simulando várias rotações do motor? Dá pra perceber pelo barulho. Ele vai acelerando aqui, ó. Vai... Dá pra ver os LEDs piscando aqui, ó. Toda vez que o bico vai pulsando, ele pisca o LED aqui também. É que a câmera não consegue pegar o tanto que tá piscando aqui, ó. Parece que está Mostra lá Olha como está rápido Olha a diferença que está De um para o outro É muito pouca Esse aqui está injetando um pouquinho menos Está vendo? Se você for comparar Com esses dois que estão injetando um pouco mais Mas a diferença é muito pouca Galera, isso aqui Isso aqui é de 70 ml Ele passou um pouco de 70 ml Eu fiz o teste com 3 kg Se eu fizer com 2 kg ele vai encher menos Porque é menos pressão e menos combustível Aí vai dar marcação Mas não está dando diferença aqui Eu acho que nem de 5% Porque aqui seria 65 ml Certo? Não deu diferença de 2 ml De um para o outro Vamos fazer exatamente esse teste Que eu fiz aqui Com os outros 4 ali Enquanto ele vai baixando A gente faz assim Tem que virar ele de ponta cabeça Para desmontar Porque se essa flauta De plástico preto Está virada para baixo A hora que a gente tira o pico Cai tudo o querosene Faz mó sujeira Tem que ficar bem enfiadinho para dentro Porque se ele escapar Na hora que estiver fazendo o teste De estanqueidade Ou o teste Para bater os bicos Para fazer a limpeza E tudo mais Se ele escapar Faz uma lambança de querosene Aqui enorme Vaza tudo E a máquina não sabe Que está espirrando Ela tem uma bomba de combustível Aqui dentro É uma bomba elétrica Ela continua injetando Querosene a fora Isso aqui tem que ficar Empurrado bem para baixo E bem apertado Antes de tudo Vamos fazer o teste De estanqueidade Ver se não tem nenhum bico Gotejando Essa placa Eu ponho por cima dessa Para usar esse outro tipo de bico Porque esse aqui Ele entra para dentro Esse aqui não Está vendo? Para isso essa placa Bom Estanqueidade ok Vamos fazer o teste Igual do outro Você ouviu o barulhinho? Eu acho que era ar Porque como eu tirei os bicos E pus os bicos de volta Fica ar Então até sair a bolha de ar Ele faz esse barulho diferente Isso pode dar uma pequena variação Então o que eu faço? Eu faço o teste duas vezes Essa primeira Não conta muito Porque teve um pouco de ar no sistema E depois eu faço Um teste de novo Só para garantir A gente vai esperar Ele encher aqui até o final E aí está com paciência? Tem que ter né? Aqui se eu apertar mais Ele sobe a pressão de combustível Oxe Deu problema nesse bico galera Olha só Vocês viram? Encheu mais rápido Não Alguma coisa aconteceu Durante o teste Olha que interessante Precisa bater ele Pôr ele para limpar Tudo de novo Mas alguma coisa aconteceu nele Que ele travou aberto Ou ele não conseguia fechar Não sei o que aconteceu aqui Mas ele começou a passar mais combustível E ele começou funcionando direito Mas depois ele começou a coisar Vamos fazer o teste de estanquedade de novo Vamos ver se ele segura Não segurou Travou aberto Está vendo galera? Afasta aí Gabi Travou aberto Então o que a gente vai fazer? Vamos pôr ele para bater Vamos escoar Vai ter que pôr para bater Se ele não Se eu aqui pulsando ele Ele continuar dando esse problema Eu vou tirar ele fora Vou colocar no ultrassom Põe ele para bater no ultrassom Põe ele para coisar de novo Ar comprimido Tem todo um trabalho Para fazer a limpeza de bico aqui Vamos pôr ele para pulsar de novo Às vezes só de pulsar Ele já solta alguma sujeira Mas vocês viram o que aconteceu agora? Eu não esperava É um bico que a gente já tinha limpado Olha lá Está travado aberto E vou parar Eu vou pôr para escoar Foi esse bico aqui, certo? Certo Vou colocar ele no ultrassom Vocês estão ouvindo o barulho do ultrassom? Esses bicos estão pulsando Mas eu não quero mexer neles Esse aqui ele está pulsando dentro do ultrassom O que eu faço? Enquanto ele está pulsando aqui Eu acho que já destravou Eu posso pegar o ar comprimido E meter o ar comprimido nele No sentido oposto Para se tiver alguma sujeira Cuspir de volta A Gabi vai dar um corte aqui Ela vai pegar o bico de ar para mim Enquanto tu vai Ele fica aqui durante 15 minutos no ultrassom Vai lá Gabi Aqui em cima do bico Onde entra combustível Vai tipo uma tela Uma peneirinha aqui assim A gente tira da maneira mais fácil Coloca um parafuso de rosca soberbo Puxa com alicate E aí no kitzinho De acordo com o bico Você compra Esse tem vários modelos diferentes De acordo com cada bico Tá pessoal? Existe por exemplo esse Que é mais comprido Todo de plástico Tá vendo? Enfim Esse aqui ele vai para o bico Eu já tirei ele daqui Eu vou colocar de baixo para cima A máquina está pulsando o bico E eu estou empurrando Para se tiver alguma sujeira Sair para lá A Gabi vai desligar a câmera Vai pegar uma lanterninha para mim Eu vou fazer isso aqui E a gente já volta Pessoal A gente terminou aqui o ultrassom Eu deixei 15 minutos aqui Opa, peraí Aqui está só o ultrassom Aí o que eu vou fazer? Vou limpar Jogar um ar comprimido aqui Tem bico que às vezes Não volta Ele trava de um jeito E tem que comprar outro Quero ter certeza que não tem sujeira aqui dentro Porque quando eu colocar para Bater Para bater ali Estou pondo a pecinha aqui Está vendo? Eu tenho que pôr esse Essa peneirinha aqui Porque se tiver alguma sujeira na máquina Entra No bico de novo Então A gente vai pôr na máquina aqui de novo Está bem encaixadinho Sim Aí o que eu faço Para ter certeza que está bem encaixado Aperta assim Vamos no automático Nesse primeiro aqui Era esse cara que estava travado Vamos ver se Saiu o barulho do ar Você ouviu? Ouvi Ele já está normal A gente já tirou o ar Vou mostrar aqui No teste de estanquiedade Vamos enfiar Acho que 5 ou 6 quilos nele Vamos ver 6 quilos de pressão Certo? Só que na hora que a gente colocou Aqui a primeira vez O teste de estanquiedade Funcionou E depois ele travou Aperto A gente sangrou O teste de estanquiedade Vamos pôr para bater E vamos ver se não vai dar mais nenhum problema Você viu que ele começa com estanquiedade E depois ele põe para bater? A Gabi vai dar um corte aí Para o vídeo não ficar muito longo E quando estiver aqui em cima A gente volta Tá bom? Não vai demorar muito A coisa que é legal fazer Sempre que for mexer meus bicos Por exemplo Esse bico ele teve um histórico Que travou Certo? Se puder fazer uma marca nele Um ferrinho de solda quente Alguma coisinha Para marcar ele Escrito um número Ou uma data E sempre que você testar os bicos No 1, 2, 3 e 4 Sempre que você for no motor Coloca lá 1, 2, 3 e 4 E faz uma marca Para se um dia acontecer alguma coisa Você sempre ir direto naquele bico Para não perder tempo Porque as vezes Pô, às vezes você perde tempo Procurando qual é o bico com problema E quando você tem um bico Já com algum histórico Você já vai nele E vê se tem algum problema Às vezes não tem Às vezes te facilita um Um bom tempo Vamos colocar de novo O que dá para fazer também Depois é misturar Intercalar dois daqui Com dois daqui Para ver se está vindo Toda a mesma quantidade Porque o que acontece Às vezes a máquina Não é tão precisa A gente faz o teste aqui Com 3,5 bar de pressão Ou quilos de pressão De querosene Aí quando vai medir nesse aqui Mede com 3,6 Vai dar diferença de quantidade Quando você pega o bico daqui E usa com dois bicos daqui Independente da pressão O importante é sempre Todos ficarem iguais Você está conseguindo entender, Gabi? Sim Não importa A máquina Ela sempre vai pulsar igual O teste Mas se tem uma pequena Variação de pressão O teste muda Então Vamos fazer um teste aqui Vamos tentar fazer Com dois quilos E ver se vai bater igual A gente faz com esses quatro Depois pega dois daqui Ó Baixei para dois quilos agora Então eu vou cancelar o teste E começo de novo Porque ele começou com mais pressão Ele está escoando Esse barulho é porque tem uma válvula aberta Está escoando tudo para o reservatório De volta Vamos começar de novo Vamos ver se ele vai para dois quilos Igual eu tinha deixado Não Ele sempre começa com mais Então aparentemente ele já é pré-programado Para começar com uma quantidade Ele começou com 3,8 Aí na hora que teve a vazão dos bicos Ele cai aqui para 3,5 É que ele fica balançando o ponteirinho Mas eu acredito que Mesmo que dê diferença aqui Eu acho que depois que a gente pegar Dois bicos daqui Para bater com dois bicos dali Vai funcionar tudo igual Esse vídeo está ficando enorme né Dá um corte aí A gente já volta quando estiver ali em cima A Gabi está chegando aqui Ela tinha ido atrás dos gatos Esse bico está um pouquinho menos Do que todos Está vendo? E esses dois foram um pouquinho mais Esse aqui é aquele bico Que estava meio travadinho aberto Esse bico aqui foi um pouco menos Pode ser que esse bico esteja um pouco sujo E tenha que colocar ele no ultrassom Mais um pouco para tirar Alguma possível sujeira de dentro dele Essa diferença não é muita Mas essa diferença é uma diferença Se a gente puder minimizar ela melhor Vamos fazer o seguinte A gente vai Vamos escoar Querosene Aqui na lateral Tem um marcador Mostra aqui, Gabi Está vendo? Meio escuro Cadê a lâmpadinha? Aqui é o marcador de nível Do querosene Dá para ver E ele está aqui no mínimo Então Eu já vou aproveitar Que eu vou tirar As flautas A flauta Sai daí, Lazarense Esse bico Esse bico eu já sei Que eu vou pôr ele Para pulsar mais um pouco No ultrassom Esse aqui já faz Conjuntinho lá Vamos colocar Dois desse aqui A borrachinha A borrachinha está mais firminha De entrar E a gente vai colocar Para pulsar eles Enquanto isso Aproveitar que eles já estão Lacrados A diferença da cor do querosene Quando está limpo Nem dá para enxergar direito Eu vou colocar aqui Para escoamento Ele vai descer É assim que recarrega O O reservatório Ele ainda está perto Do mínimo Então Bico injetor Nada mais é Do que uma válvula solenoide Que abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha E você põe ela Para limpar Com algum produto Enquanto ela fica Abrindo e fechando Abrindo e fechando É igual escovar o dente Você fica esfregando E ele vai limpando Geralmente vai Está perto do máximo Beleza Já escoou tudo Agora a gente vai pegar Os bicos Lembrando que os dois bicos Da direita É de uma das bancadas Do motor Os dois bicos Da esquerda Da outra bancada A gente vai fazer um teste Para ver se não vai ter diferença Se vai ficar mais alto Ou mais baixo Se eles vão ficar Mais próximos um do outro E daqui a pouco Óbvio que eu não vou mostrar isso Porque a gente já fez em um Eu vou pôr esse outro bico Para pulsar mais um pouco No ultrassom Está com bolha Você ouviu o barulho Saindo das bolhas Então Vamos encerrar E vamos começar de novo Porque com bolha Fica falso o teste E aí depois do ultrassom Vou pôr para testar Até ele ficar Mais parecido Com os outros Eu quero ter o mínimo De diferença possível Nos bicos Para que o motor Do dojão Funcione Todos os cilindros O mais próximo Um do outro Possível Nenhum com mistura Muito rica Nem com mistura Muito pobre Às vezes um bico Que está mandando Menos combustível Lá em alta rotação Com pressão máxima De turbo Com pé no fundo Plena carga No motor Às vezes Uma sujeirinha A mais Nele Pode fazer Derreter um pistão Furar um pistão É O bico Ele é como se fosse Um gicle de um carburador Não pode entupir E eles Costumam ter Um furinho Muito menor Do que um carburador Então ele é muito Mais fácil De entupir Aí eu te pergunto Você está dando Um rolê Na estrada Passeando Longe de tudo E de todos Com seu carro Com injeção eletrônica Você leva uma máquina Dessa no porta-mala Porque caso Algum bico entupir Travar Você Procura uma tomada Você faz uma conversão De 12 para 110 Ou 220 volts Você coloca isso aqui No teto do carro Ou no porta-mala E você vai lá E faz a sua limpeza De bico No meio da rodovia Coisa mais simples Do mundo Igual um carburador Tão simples Você resolve Com uma chave de fenda Eu vou dar um corte Aqui Para vocês Agora A Gabi vai cortar E vai ligar de novo E eu vou mostrar Para vocês verem O tamanho dos furinhos Aqui Galera Vocês viram O tamanho dos Quatro furinhos Que tem na ponta Aqui é muito pequenininho Top Muito fácil Está com 5% Já vai acabar a bateria Vamos ver se vai ter bateria Para mostrar A diferença Desses dois Da direita Com esses dois Da esquerda Vai câmera Segura a bateria aí Dá tempo Ó Esse É aquele bico lá Que estava travado Ele está mandando Mais combustível Ainda que os outros Está vendo Então a gente vai ter Que pôr ele No ultrassom de novo Junto Com esse aqui Porque esse está Mandando mais combustível Esse está Mandando menos Agora Esse cara Esse cara Esse cara Eles estão muito igual Eu consigo ver aqui Pela linha da câmera Está vendo Estou alinhando Para ter uma noção Sim Agora Esse E esses dois Está Premium Com esse aqui Certo? Premium É E com esse aqui também Esse É aquele cara Que está mandando Um pouquinho menos E esse é o cara Que está mandando Um pouquinho mais A gente vai encerrar Esse vídeo Porque senão Esse vídeo Vai ficar enorme Vou deixar Como última imagem A ponta do bico Do Deca Que é uma agulha Tá bom? E a gente vai Deixar aqui No ultrassom Pulsando esse bico Aqui E esse aqui E a gente vai Tentar deixar Todos iguais A esses Daqui 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 Tá bom? Para o dojão Funcionar Da melhor forma Possível Mais econômico Possível Mais gostoso Possível Esse vídeo Ficou meio Comprido Eu espero que vocês Tenham gostado E logo logo A gente Quando for buscar A flauta Lá na fôlego Turbo Eu vou mostrar Para vocês Próximo vídeo A gente vai desmontar O câmbio do dojinho Então fiquem ligados Próximo vídeo Um vídeo Rapidizinho Para o público Desmontando O câmbio do dojinho E vai ter um vídeo Para os membros Do canal Que contribuem Com apenas R$2,99 O vídeo Completo Sem corte Desmontando Todinho O câmbio do dojão O câmbio Que a gente vai montar Com todo o miolo Forjado Ah! Quatro marchas Galera! Valeu! Eu sou Arthur Lima LHB E vocês estão Na WT Preparações Até o próximo vídeo